Oh baby, baby, gosto de você Minha garotinha me amarro em você Vê se sai sozinha, hoje vamos passear Pra Barrada de Juca ou qualquer outro lugar Se você quiser, e meu dinheiro der Se você quiser, e meu dinheiro der De qualquer maneira, saio hoje com você Não se espante, baby, eu sou louco por você Pra o dia inteiro, sempre a te chamar Oh baby, baby, baby Fuma lá na rua, faço um dia me gozar Diz que eu sou maluco em querer te namorar Mas hoje eu provo a eles, o contrário do que sou Ou tu me namora, ou sou vítima de um complô Decididamente, eu vou te buscar Decididamente, eu vou te buscar Se eu perco a bosta, um cachorro eu vou viver Você vem comigo, pra não me atrapalhar Oh baby, baby, baby Uma lá da rua só me chama de uau uau E por sua causa eu com a turma estou mal E por sua causa eu com a turma estou mal